Fala rapaziada, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu quero mostrar bastante BMW para vocês aí. É uma coisa que quase não tem aqui no canal, né? A gente trabalha bem pouco com BMW, não tem muito motor... Espera, deixa eu ver, um motor, dois motores, três motores, tem mais dois no chão, são cinco motores. Então aqui é o recanto das BMWs, tem eles o Dow, tudo com os biquinhos abertos esperando o PS e o motor lá. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é o que a gente está aprontando nesse escape aqui. Quem acompanha os stories aqui, quem não acompanha os stories, já segue aqui, ó, arroba Climb Motors, é o nosso Instagram aí. E vocês vão acompanhar tudo o que a gente apronta aqui, ó. A gente vai fazer agora um downpint aqui, né? E downpint com o difusor de escape para quem? Para uma Audi. Não, não é a Frida, é essa Avant A4, A4 Avant, ano 2003, 1.8. A gente falou o que a gente fez, up de turbina, a gente fez cabeçote, trocou tensor, trocou tuxo, trocou tudo. Eu não sei mais quanto a gente retirou essa frente aí, por quê? Por quê, Downpint? Porque faz uma coisa... Não, mas agora eu quero outra. Daí tu bota ali, bota o difusor. Não, mas agora eu quero dizer, agora vamos fazer downpint. A gente conseguiu ainda sem tirar a frente, então. Conseguiu a gente já fez, mas só foi... A não ser aqui também, né? Pra não ser aqui também. Quero fazer um cabeçote, né? Daí pediu isso, pediu aquilo, pediu aquilo, pediu aquilo, pediu aquilo. Esperou a gente montar e falou, ah, vamos fazer uma obsturbina. Eles montam de novo. Ah, vamos fazer um downpint. E vamos fazendo. Não tem pra, vamos fazendo, vamos fazendo. Vocês querem, a gente faz. Mas se os caras quiserem tudo, faz, ó. Trabalho mecânicos. Ah, então tá bom. Bom, pessoal, vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Essa aqui é uma X1 que tá falhando bastante em primeiro cilindro, tá? A gente já viu que tem um empenamento no bloco, só que esse bloco não pode ser planeado, porque tem um número de motor aqui. Então tem que ser feito um trabalho manual aqui, com um taco rígido e uma lixa. É uma M de fazer, né? Eu vou tirar a carter, vou tirar tudo, tirar a pistão e vamos fazer esse trabalho aí. Aqui nós temos uma outra X1 lá de pato branco, motor terrificado, que foi feito o mesmo trabalho. Vocês estão vendo aqui a marca da lixinha? A gente não pode planear o bloco, então tem que ser feito manualmente. Dá trabalho? Dá. É ruim de fazer? É. Mas tem que ser feito, né? Aqui tem um outro cabeçote de N46. E é isso aí. Essa que veio de embuda, a gente vai trocar retentor de válvula. Essa aqui é a dona do cabeçote. Essa aqui a gente tá fazendo o motor. Essa aqui a gente tá fazendo o motor. E a X5, a gente encontrou o defeito dela, tá? O último dos defeitos desse carro aqui, né? O segundo dono não tinha defeito. Mas se não tinha defeito, eu não sei porque o carro tá aqui. Chegou de guincho. A gente encontrou, a gente trocou o imobilizador, o EWS, e voltou a emitir sinal pra chave. Agora a gente vai programar a chave naquele EWS pro carro finalmente funcionar, lavar ele e entregar. E... Deus só Deus na causa. A Subaru já está pronta, vamos buscar hoje. A nossa Frida tá ali. E esse Golf, que o Zero Meio tá fazendo um detailer aí, esse Golf é nosso, tá? Ele é um 2005, 1.6. É um Generation, é banco de couro, completinho, 4 pneus novos, estepe é semi-novo, correio é trocado, óleo é trocado, quase um morcedor novo. E o carro está à venda, tá? Se ele não for vendido, que eu publiquei agora nos stories do Instagram, vai ser vendido pra alguém aqui do canal. Então o carro tá à venda, eu faço R$24,500 nesse carro aqui. Quem quiser, vem buscar. É só botar no nome. Tem uns detalhezinhos de martelinho de ouro, mas isso aí é facinho de resolver. E agora vamos ver o Dalvo chamar na lixadeira, aquela coisa ali. Não, não, pode fazer barulho, Dalvo. O pessoal que tá acostumado, é oficina. É oficina? É oficina, vamos lá. Vamos mandar pra lá ficar? Então, eu vou desligar aqui porque eu vou te ajudar, né? Galera, vamos lá. Atualização. Passar te esperando peça de novo. Então, aqui a gente pegou e fez o downpipe, né? Downpipe. Downpipe. Agora é um tubo reto de descida em lugar do catalisador. Então, tá passando o chicote do difusor de escape. A gente pegou e melhorou a abertura. Melhorou. Né? Será que vai ficar melhor o barulho? A gente quase dobrou a espessura dele, né? Sim. Dobrou bastante, né? Acho que vai dar mais barulho no difusor. Qual é a funcionalidade do difusor no escape, pessoal? É barulho, zoeira. Vai nada, tá? É só isso. É só pra brincar com o carro mesmo. Aqui, a BMW que a gente vai começar a trocar retentor de válvula. X1 a gente tá com o motor sendo aberto. Aqui mais uma BMW que vai trocar retentor de válvula. E aqui mais uma 3, eu esqueci, esse cilindro vai fazer vazamentos de óleo, tá? E é isso aí. Minha BMW. Essa aqui, depois que estiver rodando certinho, eu vou contar uma história sobre esse carro aqui todinho. Ele tem uma história e eu quero ficar com esse carro. E esse carro eu não tenho intenção de vender, tá? E depois eu vou contar pra vocês outras coisas. Tem muita coisa acontecendo no mesmo tempo e a gente não pode ir mostrando tudo, né? Né, Adal? Tem muita coisa que a gente não pode falar agora. Não. Tá tudo na expectativa. Né, Roger? Faz um pouquinho de siri pra pessoal. Como é que faz um pouquinho de siri? Eu vou fazer um pouquinho de siri. Tu fez esses dias, cara? Para, rapaz. Você tem que pôr na final? Ah, tu só faz pra Gabi, então? Eu vou fazer. Mas que guri envergonhado, cara. Você sabia que o 06 casou, né? Tá casado agora, morando junto, constituindo família. E aí? Você sente, né, Garmin? Aí eu tô com a minha. A gente botou fé em ti até não poder mais, né? Eu louco. O pessoal zoou o 06, né? Zoava, zoava ele. É, porque essas tatuais, essas orelhas, não sei o que. Tá aí, ó. Tá se engajando. Já tá fazendo as BM. Tá casado. Já tem um carrinho próprio, né? Tá aí. Tá, tá, tá tomando rumo, menino, né? É isso aí. Meu garoto, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Vem cá. Meu filho. Oi, pai. Vocês sabiam que esse aqui é meu filho, né? É de coração. Vem cá. Deixa eu te burinar aqui, peraí. Não faz assim. O pessoal vai dizer que eu tô fazendo bullying com o pessoal que trabalha aqui, mas eles não sabem que não é parente, né? É tudo família aqui. Aqui é todo mundo família, cara. É todo mundo família. Deixa eu ver, desde os meus 15 anos. É, desde os 15 anos ele é meu filho, né? Quando eu casei com a mãe dele, ele tinha 15 anos. E o Dalvo, por incrível que pareça, por associação, né, meu sobrinho? Associação, sobrinho. Dalvo por associação é meu sobrinho. Sobrinho emprestado? É emprestado. Emprestado ou emprestado? Então tá melhorando, né? Tá melhorando. Tá melhorando. Então tá bom, tá bom. Viu, gente? A Klein Motors é um nepotismo. Faz o quê, né? A gente aprendeu com os políticos. Rapaziada, agora é que o Dalvo instalou o Dalvo, fez tudo. Tinha aquele catalisador derretido, né? A gente melhorou a saída. Vai. Agora sim. Rapaz, bom. Rapaziada, 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 rap Vamos consertar, vamos montar a frente. Agora sim, agora está do jeito que o nosso cliente queria. É fazer barulho. Bom, zoeira da Audi já pronta, agora a gente vai finalizar a montagem. O Roger está desmontando essa aqui, que veio de embu das artes. E olha o que nós encontramos ali. Olha só, já aconteceu alguma coisa nesse carro aqui que chegou a pegar fogo aí no chicote. Você pode ver que já é uma queimadura mais antiga, o tanto que ela está suja ali nas bordas. Se fosse recente, estaria limpinho. O carro já deve ter pegado fogo. Isso é comum nessas BMWs. O excesso de vazamento da tampa de válvula cai em cima do escape quente a mais de 300 graus. E pega fogo mesmo. Não tem o que fazer. Bom, a gente vai fazer o seguinte. Isso aqui não estava programado, mas nós vamos consertar essa capa e vamos deixar no padrão. E já tem que passar para o cliente aqui. Olha, a mangueira está vazando água e o radiador aqui no canto. Não sei se a gente vai pegar ali, mas já está... Deixa eu focar ali, espera aí. Olha, o radiador está rachado ali. O radiador está vazando. Ou um radiador novo ou uma troca de caixa. E também a junta do pé do filtro ali. Deixa eu pegar lá. Olha lá. Está vazando óleo também. Pontos críticos das 320 N46. Não tem o que fazer. Aqui na frente também. Sensores de vanos, tudo vazando óleo. É isso aí. Bom, vamos continuar a desmontagem aqui, ó. Tira a tampa de válvula. Ainda vamos trocar umas retentoras. Já trocou uma vez, né? Mas com o motor fora. Agora vamos fazer com o motor no lugar. Acho que vou tirar fora. Não, vai tirar esse motor não. Vai fazer no lugar. Nem sempre. Nem sempre. Olha a visita aqui, ó. Olha a visita. E aí, pessoal? Sempre comentando aí. Beleza aí? É o Rubens. Olha o seu Rubens aqui. O seu Rubens é testemunha do que eu tirei o pistão aqui da X1, pessoal. Olha aqui, ó. E olha aqui o que a gente encontrou. Meu Deus. Os anéis encontrados. E olha a carbonização que tem esse pistão aí. Vamos ver se a gente foca aqui, ó. Tá feia a coisa aí, ó. Então, aí o pessoal vai dizer assim, ó. Eu tô fazendo questão de gravar aqui junto com o seu Rubens o quê? Seu Rubens, saiu encontrado ou não saiu? Saiu encontrado? Nossa senhora. Alinhadinho. 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 Se fosse combinado, eu não ficava direito, viu? Não. Meu Deus. E pessoal, já fiz questão de gravar aqui com o seu Rubens, porque se eu mostrar assim, vai ter aquele cara no teclado que vai dizer assim, ó. Ah, foi você que alinhou os anéis. Mas não foi, pessoal. É sério mesmo. Tava alinhadinho aqui, ó. É o testemunha vivo, ó. Testemunha vivo aí, seu Rubens. É positivo. É isso aí. Olha. Então, o que a gente vai fazer assim, ó. A bronzina já não tá das mais santas. Mas roda muito ainda, se quiser rodar, tá? Eu vou recomendar pro dono do carro aqui uma troca dessas bronzinas. A gente vai medir cilindro, medir pistão. E talvez uma troca desses anéis aí. Se ele já girou, né? Se encontrou. O vira. Ele parece tá bacana, ó. Claro que a gente tem que passar um plastic gauge aqui pra ter certeza. Bom, eu vou tirar todos os pistões. Vou medir todo esse motor. E depois a gente volta aí. E vê o que a gente vai fazer com isso aqui. Rapaziada, o que uma Ford Transit tá fazendo aqui? Esse carro é de um grande amigo meu. E eu tô dando uma olhada na turbina dele. Vai ter que fazer a turbina nessa aqui, tá? Tirando aqui as nossas BMWs. Chegou mais uma Audi aqui, tá? Uma juntinha de tampa de válvula. Ali fora, gente. Tá, meu Golf. Quem quer comprar meu Golf, eu vendo meu Golf, né? O Cadet aqui. A gente vai fazer um mega serviço com o Cadet. Aquela outra Audi que a gente terminou também, tá? E vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais coisas do nosso dia a dia. Aqui, o bloco da BMW X1 já tá planeado. Aqui, essa 320 aqui vai trocar o vendedor de válvula, tá? Essa 325... Deixa eu ver se eu acho uma lanterna aqui. Achei. Ah, aqui, ó. Essa 325 aqui, ó. Olha a quantidade de vazamento que esse bit tem aqui, ó. É muito vazamento. Olha só. Removendo o cárter. Pra remover o cárter desses seis cilindros, tem que baixar o quadro de suspensão, tá? Tanto a N46, a N20, a N54, a N55, tudo tem que baixar o quadro de suspensão pra tirar o kart. Né, Adão? Sim. Ou então tira o motor, né? Ou... Que nem a gente fez naquela outra X1. Quem não viu o vídeo da X1, clica aqui em cima, bem aqui, ó. Nesse taruguinhinho vermelho aqui, dentro desse canto aqui, ó. E essa 320 aqui também vai trocar vedador de válvula. Olha o tanto de borra que esse motor tem, ó. A mão suja é do Roger, é cheia de tinta. Olha só. Gente do céu. É muita borra. Já vimos melhor. Vai trocar vedador de válvula também, né, Roger? Ó. Aqui, nós já temos o bloco da X1, aquela que a gente tá fazendo, ó. Agora tá tudo pintadinho de azul, quer dizer que tá planeado, tá? As juntas pra ela. O bloco do motor da X1 de Pato Branco. O cabeçote da X1 de Pato Branco. Os comandos, a régua de planicidade. E aqui tem mais um N46. Daqui a pouco a gente vai descobrir quais são os B.O.s dele. Mas enquanto isso, bora lá montar motores. Meu Deus do céu, tem muito motor pra montar. Ah, não mostrei o Passat. Deixa eu mostrar o Passat. Esse Passat eu não sei se eu faço um vídeo só pra ele ainda. Não, acho que é uma boa. É uma boa, né? Eu tenho um novo todo dia, um Passatinho desse. 1.8 FSI. Não é todo dia que se vê 1.8 FSI. Não. FSI, quer dizer, é um aspirado com injeção estratificada direta. Ha! Essa aqui é bonita de ver. A gente vai ver lá dentro, vai ver lá dentro. Eita, nóis. Tem que descarbonizar a válvula também. Malta, essa injeção estratificada. Rapaziada, olha o tanto de borra que tem esse N46 aqui, ó. Nem aquele que ficou 6 anos sem fazer mantenção ficou assim. Tá muito feio. Muito feio mesmo. Bom, depois que a gente limpar esse motor todo aqui, ó, eu quero mostrar pra vocês como é que ele vai ficar. Olha aí. E aqui tá o Dalvo. Na 325, 328, 328 alguma coisa, 300 alguma coisa. Tá fazendo a limpeza aí dela. Olha só. Lavando já tudo aqui. Pra gente poder montar o kart. Né, Dalvo? Justo. Ô, Dalvo, gostei do teu circo aí. Tá bonito, né? Tá bonito esse circo aí? Tô. Ih, ó, amarrei a lanterna junto aí, só pra atrapalhar. Ai, parte. Ó, vamos ver como é que ele faz agora, né? Ó, ó, ó. Vai ter que ser no leque, né? Eita, nóis. E a água cai na bandeja, ó, pessoal. Show. Tá caindo mesmo. Tá dando certo. Deu certo. Olha aí, Val, vamos lá. Vai ganhar um pinguinho de fora. Tá, o coisinho vai cair fora, né, Jardim? Vamos lá. Tá bom. Bora, Marcos. Agora sim, agora a gente começou o processo de limpeza daqui, ó. Pega essa cena aqui do SN46 e depois eu vou mostrar pra vocês como é que ele vai ficar clarinho, tá? É isso aí. E aqui... Deixa eu ver se eu pego uma luz aqui. Tem uma luz aqui. Lanterna. Nossa, super as lanternas da Sata. Olha só como é que tá ficando isso aqui, ó. Olha que bonito que tá isso aqui por baixo, hein? Bonito! Bem bonito! Cheio de bola. Já foi lavado a suspensão também, né? Tá tudo muito limpo. Beleza. Aí o Dal fez aqui uma artimanha, botou uma aluna que não era toda a volta, com a bacinha baixa. Pronto. Não suja a oficina e capta tudo. Agora é só botar na caixa separadora aí e dar o destino. Né, Dal? Vai bora. Taca ficha, taca ficha aí, taca ficha aí. Ó, tacar o produto. Vamos mostrar pro pessoal como é que ele taca o produto. Ah, é? Não botou o produto aí? Olha, esse aqui tem um pouquinho de verniz, mas não é tanto, ó. Tá? Não, esse aqui tá. Não, tá perfeito. Agora vocês já... Aí você não sabe brincar, né? É ignorante. Pegou o canhão da Sata, né? Não sabe, não sei. Cegou o pessoal na câmera lá. Vamos ver se o Rogi consegue fazer isso aqui. Vamos, Rogi. Vamos, Rogi. Vamos, Rogi. O Rogi. O Rogi tá acabado já, né? Ficou café. Tá aí que parou até a passão. Café novinho lá. Eu não falei que botou passar aí, ó. Vai lá, Rogi. Pode ir, tá com o botão. Vai, vai. Vale? Vamos ver. Isso. Os engenhos de teclado vão cursificar a gente agora. É isso aí, Rogi. Não precisa gastar tanto produto que ele também, né, Guri? Não é agro. Produto do Bugas é caro, Guri? Caro não. Ele é justo pelo preço, né? Boa. Bom. Agora deixa agir. Ó. A gente já começa a ver. Parece que tá derretendo já a sujeira. Olha aqui na alternativa. Vocês estão vendo ali? Agora deixa agir uns 20 minutinhos. Dá o tempo de tomar um café. Tá? E pra gente vem aqui, bate mais um produto aqui e deixa que ela zerada. A gente vai mostrar pro pessoal. É, Rogi. Tem trabalho aí pela frente, hein? Ixi. Olha aí, pessoal. Olha o tanto de boa. Porra de mostra. Aquela borra lá na onde é que é o call do comando. Ali, ó. Ali. E mais ali, ó. Deixa eu botar, chegar lá perto. Olha lá, pessoal. E isso tá. O pior. Tava focando. Sabe que ela demora pra focar. Aí tava focando, ele vai lá e me liga uma luz, né? O que é sacanhar vocês aí, pessoal? Pessoal, comenta aqui embaixo. Bola fora, dá o voo. Vamos ver essa aqui agora. Não, eu já tô resolvendo durante câmera, pessoal. Tô resolvendo. Olha só. Agora sim, ó. Zero, 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 zero. Ficou lindo, lindo, lindo de limpo. Ficou muito bom. Bom, agora é secar e meter junto a icarta ali pra dentro. A icarta tá uma vergonha também, né? Tá. Bom, essa aqui agora... Essa aqui tem bastante luz, eu vou mostrar. Essa aqui, ó. Nasceu. Tá bom? Vixi, agora sim. Ó, nasceu. Nasceu o cabeçote. Agora sim. Começar a montar os vidradores aqui também. Rapaziada, é muito trabalho. Bom, pessoal. Mais um dia de oficina aqui, né? Pra vocês passarem um segundo só. Vai pra nós em alguns dias, ó. A áudio aqui tá pronta. Essa áudio aqui também tá pronta, tá? A gente trocou óleo e filtro junto com a tampa de vó. E deu um talentinho ali no motor que tava bem sujo. Essa aqui tá pronta. Agora o 06 vai dar aquele talento, né? Olha só a sujeira da roda. O 06 vai dar um talentão aqui com os produtos do Bugas. Arroba Bugas25. Você segue lá no Instagram. Chama ele lá. Chama o Alan. Que ele vai vender os melhores produtos químicos aí pra limpeza, descarbonização e banho químico, tá? Ah, X5. X5 funcionou, tá? Tá tudo pronto, tudo certo. Agora é só remontar os equipamentos. A chave tá trazendo uma chave cópia pra nós. E era... Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vai focar nisso aqui ou não. Tá. A placa toda oxidada da chave, tá? Transponder também todo ferrado. Ele lia a presença da chave, mas não liberava o funcionamento do carro. Complicado, né? Carro todo molhado. Vamos lá. Montando motor, montando motor. Trocando o vidador, a gente vai mandar o radiador pro conserto agora. Agora tudo limpo, tá? Tudo bacana. Aqui a 328 também. O Dal já botou o cárter, limpou o lebanho químico em tudo, né, cara? Já. O Dal foi tão ligeiro que não deu nem tempo de gravar. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui umas particularidades, ó. Aqui nós temos o vanus do seis cilindros. Sensor de posição do valvitronic, né? O valvitronic, não o vanus. Os polias variáveis é basicamente um N46, só que aumentado. E ele tem um servomotor no meio que é igual ao do N46. E a dica de hoje aqui vai, ó, nos seis cilindros, pra poder fazer um encaixe perfeito da tampa de válvula. O que o Dal fez, ó? Removeu os braços dos limpadores, ergueu a cabainha da grelha, tá removendo aquele cabainha embaixo ali, chicote amarrado lá pra cima. Olha, não sofre nada. Se desmonta um pouquinho mais de coisa, mas não sofre pra encaixar a tampa, que é muito ruim, né, Dal? Muito, muito apertado. Pra removê-la já é apertado, então pra colocar, então... Vai ser pior ainda. Vai ser pior ainda. Então agora ele abriu o espaço necessário pra encaixar ela com o perfeito. A gente tá ganhando tempo no desmontado que depois. Verdade. A gente remove agora pra não ter que tentar, tentar e depois ter que remover no final. Aí passou a raiva, já tá estressado e já nada mais dá certo, né? Passou a raiva aí, hein? É isso aí. E aqui a outra, que tava toda encraquelada de burro, vocês lembram tem que passado, ó? Agora aí, cabeçote limpo e a gente já tá no processo de troca dos retentores também no local, tá? E aqui, ó. Deixa eu ver se eu foco ali neles. Vou dar um zoom ali. Olha aí. Aqui o retentor velho, todo seco. E aqui o retentor novo, bonitinho, pra entrar. Agora, um já foi trocado, vamos pro segundo. E é isso aí. Ó, foca de novo. Pronto. Agora sim, ó. Agora é um cabeçote. Nasceu o cabeçote do carro, né? Show. Vamos lá. Agora sim, galera. Aqui, ó. O que a gente tá fazendo aqui agora? Já instalei o Valve Tronic, as ferramentas de fasagem, relógio comparador. A gente tá sincronizando. Agora eu vou só torquear as polias variáveis aqui. Vou botar o tensor hidráulico, o carro tá pronto. Junta a tampa de válvula, a gente começa a remontar tudo. Óleo e filtro novo. E o carro já vai voltar a rodar, tá? Essa 320 aqui. Substruído os vedadores com sucesso, tá? Vedadores velhos aqui, ó. Olha aí. Eu fiz uma ferramenta nova aqui, que é pra sacar os vedadores, ó. Agora sim. Vou dar um acabamento melhor, mas ficou muito bom de sacar esse vedador. Agora, quando a gente vem aqui, ó, ó, você pega o vedador lá dentro, faz assim, gira e pum, puxa. Muito bom. Olha aí. O cadete subindo o elevador da rua, a vossa abelina. Olha, que cadete inteiro. O irmão gastou uma pequena grande fortuna aí pra pintar esse carro aí. É isso aí. Esse carro aqui é um pedido especial. Que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai baixar a minha tinta completa e dar uma geral nele. Ah, mas você não trabalha só com alemães? Tem projetos especiais, de carros especiais, de clientes especiais que são aceitos pra gente. E, como eu falei, esse é o momento, é o momento de transição até o final do ano. Então, mas olha só, olha que carro bonito. Caramba, ficou bonito o carro no vídeo, hein? Olha só. O meu carro é lindo pessoalmente também. É, com certeza. O carro é impecável, né? Será que eu encontro um pintor bom pra pintar minha áudio desse jeito? O que você acha que eu pintou esse aí? É, o contato eu tenho, mas o calor é salgado. Bom pessoal, BMW montada. Quer dizer, semi montada, faltam os acolamentos, mas já está em ponto de funcionamento, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai levar esse carro lá pra porta e vai dar uma higienizada em todo esse cofre aqui antes de mais nada, tá bom? Cadete já postos e aqui estão os meninos, né? 0,6 como fiel aprendiz aí do Dalvo. Está bem arrumado, né Dalvo? Chá? Já. Chique demais. Quer é? Pegou a mãe, hein? Ferramenta nova. A ferramenta nova. Não passa trabalho. Gostou da ferramenta? Isso, está tudo escuro a imagem aqui. Peraí, já trocou? Já. E que ferramenta nova é essa aí que está divulgando aí? Que parceria é essa aí? Que patrocínio é esse que você tem? Ferramentas Klein Motors. Precisar não passa trabalho. Nova patente. A gente fez uma ferramenta aí, pessoal, pra arrancar o retentor de volta, que a gente estava sofrendo. E agora está aí. Funcionou muito bem. Caramba. Mais um N45 que a retentora de trocar. Rapaz, por que eu demorei tanto ontem pra trocar esse retentor? Não tem a ferramenta nova ainda, né? Não, eu estava desenvolvendo a ferramenta também, né? Volveu lá no penúltimo cilindro? É. Aí, essa aí agora? Não, foi no último. Reduziu duas horas. Pior que eu fiz a ferramenta lá no último retentor. Lá no último, por causa que era mais difícil. Mais difícil. Justo. Tá bom, fiz os quatro, viu? Reduziu duas horas de trabalho quase. Reduziu duas... É verdade, né? Sim, terminou dez horas agora. Outra vez eu comecei às oito e acabei era uma e meia da tarde. É verdade. Indo almoçar, né? Uhum. É, ferramenta é tudo, né? Ferramenta é tudo. Então, quando a gente desenvolver a outra parte da outra ferramenta, de repente fica mais rápido ainda. Ah, fica. Vai lacrar e fica pronto. A gente está fazendo ferramenta, pessoal. Que é para desenvolver essa técnica de troca de retentores cada vez mais rápido e mais fácil pra nós, né? E, consequentemente, a gente pode até melhorar o preço pro cliente e levar o serviço muito mais rápido pra ficar pronto, né? Então, desenvolvimento é tudo, né? Esse é o bom quando a gente se torna especializado numa marca. Sim. Mas vai ficar melhor, né? A gente ainda não levanta a bandeira especializada do BMW, mas a gente entende bastante, né? Nós já estamos por dentro o assunto. É isso aí, estamos até desenvolvendo ferramentas e técnicas. Né, nega? É isso aí. Viu só? Trocou em duas horas o retentor? Vá. Claro, estava desmontado, o cabeçalho já estava higienizado, aquela coisa toda. Mas a troca de retentores em si, só depois de tudo desmontado, levava quatro horas? Antes é que a outra vez eu já estava desmontado e era oito horas, comecei e acabei, era algum e meia, tá? Então. Quando eu voltei. Antes que a gente ficou o último, eu falei, não, vou almoçar e vou deixar explicar o último. O último é sempre aquele ruim. O último é sempre da mais tratada. Não, e assim, pessoal, deixa eu virar pra mim aqui, ó. A tela, senão eu não me vejo aqui. Aquele último retentor bem do cantinho, que eu vou mostrar pra você qual que é, aqui lá é o capeta de trocar, tá? Que seria esse retentor aqui, ó. O que fica escondido aqui atrás, tá? Deixa eu ver se eu estou filmando bem. Aqui, ó. O que fica aqui atrás, tem um lá, ó. Tem uma molinha lá. Eu saí de foco aqui. Pronto, ali. Ali é o que mais dá trabalho. Aí a gente, pra poder sacar esse retentor de lá, ô câmera desfocalizadora. Câmera para mais tempo desfocada que focada. Olha só que porcaria isso aqui. Pronto. Aí agora com essa ferramenta aqui, ó, a gente consegue ir lá atrás, pegar o troço e, ó, antes isso aqui batia aqui nesses cantos aqui, ó. Agora pega aqui e puxa. Dá, ó. Como é que ficou pra tirar o último agora? Precinei força. Top demais. E antes passava raiva, né? Nossa, a última era pra passar raiva. Cortava os dedos, levava, sem exagerar, de 20 a 30 minutos pra... Sacar o retentor. Pra remover essa pecinha aqui, ó. Agora acho que, ó. Eu levei, eu acho que 10 segundos. Sabe o primeiro cabeçote que eu fiz no lugar? Eu levei mais de 3 horas pra tirar o último retentor. Não, eu acredito. Eu não tinha ferramenta, não tinha nada. Aquele dia eu disse. Aí eu comecei a cortar um alicate, esse alicate mesmo aqui. Eu comecei a diminuir o cabo, comecei a cavar os dentes dele, comecei a fazer fresa. Aí tá. Aí tava do jeito que vocês estavam usando lá. Até o. Agora a gente modificou melhor, melhor. Agora ficou 10. É pior que o último era de passar raiva mesmo. O último era de passar raiva, né? Eu fui almoçar, desisti dele. Fui almoçar, falei, não, quando eu voltar, eu voltar mais tranquilo. E o deu, eu tiro ele. Cheguei e vim reto, né? Só. Deu. A Rosane lembra? Deu bolha na minha mão, lembra? Sim. Tirando aquela vez, a primeira vez. A primeira vez. A primeira vez deu bolha na mão. Nunca esquece. A primeira vez a gente nunca esquece, né? Normalmente é muito ruim a primeira vez. É ruim. Não, é bom. Não esquece porque é ruim. A primeira vez porque é bom. Nunca. Não. Só é uma experiência diferente. Justo. Ou cabeças maliciosas, hein? Estão levando para o outro lado a história aí. Bom, beleza, gente. Vamos trabalhar. Pessoal, olha aí. O carro já está funcionando tudo certo, tá? Esse carro aqui em especial, ele está com a tampa empenada. Essa tampa de válvula deu para a cara. Então a gente usou uma cola anaeróbica aqui, ó. Nos pontos cruciais de vazamento, tá? Estamos obrigados a fazer isso aí. Ou troca a tampa para a tampa aí paralela de R$2.500. Não tem jeito. Então aqui para preservar o bolso quente, a gente usa uma colinha ali. Infelizmente, tem que ser usado em alguns casos, tá? Aqui o Roger está limpando o valvitronic. Ele já deixou em banho opímico. Agora está terminando de remover o silicone que está aqui na tampa, tá? Pessoal, infelizmente, essas N46, ela tem um histórico muito ruim de empenamento de tampa. Então você acaba, em certas ocasiões, tendo que usar uma cola. Não tem o que fazer. O que eu vou dizer? É meio que crônico dessa linha, tá? Ou você troca a tampa, ou você usa uma cola. E já teve casos que eu troquei a tampa de válvula, montei lá só com a colinha no cantinho, nos cantos de comando figurino, e vazou, tá? Então, a gente mede. Se ela tiver um leve desnível da tampa, nessa parte aqui desse anto-pedal, a gente usa uma cola anaeróbica, não silicone. O silicone vaza. A anaeróbica, não. Tá? E a anaeróbica tem uma vantagem, que ela, em contato com o óleo, ela se dissolve. Então, é muito bom essa parte aí. Então, é isso aí. Vamos lá. Tá funcionando, agora a gente vai deixar funcionando. A gente lavou o motor, né? Lavou o capô aqui, tudo. Agora, deixar ela trabalhar aqui, essa BM. E, se tiver tudo sequinho, tudo legal, não vazou nada, a gente monta os acabamentos, ela tá pronta pra ir pra casa. É, rapaziada. E vamos encerrando o nosso vídeo por aqui, né? Não, deu trabalho, né? É, bastante. E o que aconteceu com a nossa bancada aí, então? Ah, ela tá se atualizando. Botou ela ao contrário, que ela tá fechada aí na frente? Tá, tá. A gente virou ela de costa. Ah, tá. Ah, tem gaveta agora. Para. O Dá vai é marceneiro, mão cheia. Upgrade? Sabe trabalhar com a madeira, né? Tô fora. Aí, ó. O pessoal vai ficar zoando, né? Que eu faço brincadeira com vocês. Não sabe que não é tudo parente, né? Não gosto. Em casa é pior ainda. Né, Roger? Ô, Roger? Guarda a pizza aí, Roger. Já foi? Olha aí, pessoal. X5, toda montada, tudo bonito. Vamos fechar essa porta aqui. Última vez que eu vou abrir essa porta. Está com a suspensão erguida. Tudo no esquema. Quer ver? Agora eu vou fazê-la pegar. Agora ela não vai pegar. Só por vergonha. Deixa eu entrar aqui. Pera aí. Vamos ver lá. Olha o volante aqui. Olha aí, pessoal. Funcionando. Aí é bonito ver. Aí é bonito ver. Volante funcionando. Luz da BES está acesa, mas isso aí, Giona, esquece. Não faz mais parte da minha vida. E pronto o carro. Modo ABS tem que trocar. Mas não se encontra, então não vai ser trocado. Eu nem acredito que esse carro ficou pronto, gente. X5, que era só um fiozinho. Era só uma coisinha. Foi finalizado com sucesso. Graças a Klein Motors e a Equipe A. Vocês conhecem a Equipe A, pessoal? Rechegue a Equipe A, né? Não parece que é negócio de filme, né? O maluquinho, né? Tomando a Coca-Cola. Está ali. O professor, o mestre mecânico, já do lado do motor, que está sendo montado. É isso aí, Equipe A. Vamos pedir para a galera botar lá na Netflix, hashtag... Uma série da... Fazer uma série da Klein Motors. Ia ser legal, né? Ia ser top do PM. Rapaz, esse vlog deve estar gigante, gigante. Porque nós estamos gravando a semana toda isso aqui, né? Gosto. É isso aí. Tem uma BMW lá que chegou uma tampa de válvula agora. Está esperando o radiador. A áudio de mais uma etapa. A gente vai baixar, a passagem vai baixar. E lá em cima está saindo lá um escritório nosso, né? Eita, nóis. Deixa eu virar essa leite aqui. Feito pela Equipe A. E feito pela Equipe A, quem está fazendo os meninos. Então, gurizada. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar o Roger, todo mundo. É que é muita coisa. Está tomando Coca. Está tomando Recina a Coca. Por isso que está gordinho desse jeito, né? É bem alimentado. Galera, brigadão. Se inscreve no canal. Deixa o like. Deixa o joinha aí. E já compartilha com todo mundo esse vídeo aí. Comenta aqui embaixo o que está achando. O que achou, o que não achou. Até o próximo vídeo. E que venha o próximo desafio. Qual será? A X5 foi vencida. Qual vai ser o próximo? O manda é que vai ser vencido também. Não importa o tempo, né? Não importa o tempo. Essa que deu quatro meses? Quatro meses. Quatro meses para fazer a X5. Mas vencemos ela. Justo. Fui. A X5 foi vencida. A X5 foi vencida. A X5 foi vencida. A X5 foi vencida. A X5 foi vencida.